Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Aqui na frente temos uma varanda com vista para a rua. Esta é a porta de entrada. A cozinha. Vamos fazer aqui um banheiro. E agora vamos subir. Aqui à direita a suíte, o quarto. Banheiro. Este é o segundo quarto. E aqui temos a varanda, onde aqui a área de serviço tanque e também a vista para a rua. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.